A bola vira atração, até os que dão errado E no primeiro tempo pouca coisa deu certo, o Cristiano Ronaldo Na segunda etapa ainda bem que as câmeras foram devidamente arrumadas Porque tudo aconteceu nessa trave Foi ali perto que o Cristiano Ronaldo caiu ou foi derrubado, pelo menos pro árbitro O capitão de cana subiu um tom na reclamação Não foi pênalti, disse André Ail Só marcaram porque foi o melhor jogador do mundo E lá foi Cristiano Ronaldo O olhar, a primeira respirada Pulou um beijo na bola Antes de ajeitar na maca com todo carinho Depois da passada característica E um momento só dele diante de milhares de olhos e letras Mais um lance da sua carreira direto para os livros de história Cristiano Ronaldo, essa lágrima que escreverá em...